Música Muitos problemas em um mesmo setor. Para encarar o esporte, às 19h, neste domingo, 6, na Ilha do Retiro, o Bahia terá apenas dois sagueiros à disposição, Everson e Lucas Fonseca, que serão titulares. Os outros três que compõem o elenco, Thiago, Rodrigo Becão e Douglas Crowley, foram vetados pelo departamento médico do clube e ficaram fora da relação. Thiago até jogou o primeiro tempo do empate por 0x0 diante do Botafogo PB, em Pituassu, mas foi substituído no intervalo por ter voltado a sentir um incômodo muscular na coxa. Os outros dois também sofrem com lesões musculares. A novidade na lista de relacionados é o atacante Ítalo, recém-contratado inicialmente para o time sub-23, mas que já poderá fazer a sua estreia pelo profissional. Ítalo tem 20 anos e disputou o Campeonato Paulista pelo Bragantino, onde atuou em quatro partidas e marcou um gol contra o Corinthians, no triunfo por 3x2, na semifinal da competição. Confira a relação completa. Goleiros, Anderson e Douglas Laterais, João Pedro, Léo, Mena e Nino Zagueiros, Everson e Lucas Fonseca Meio-campistas, Alione, Edson, Elton, Flávio, Gregori, Newton, Regis, Vinicius e Zé Rafael Atacantes, Edgar Junio, Elber e Ítalo, Júnior Brumado e Kaique.